Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Piauí, pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Boi, boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta